Bom, como sempre, já sabe, né? No primeiro bloco a gente fala das notícias do setor policial. Acredita? Ó, o golpe tá aí. Cai quem quer. Um homem de 57 anos foi vítima de extorsão. Recebeu ali uma mensagem no WhatsApp, mas quem conta pra gente é ele, o repórter policial Henrique Neto. Muito bom dia. É com você, meu amigo. Bom dia, Israel, Mari. Bom dia a todos. Pois é, o morador de Três Lagoas perdeu 1.200 reais. Num golpe, ele foi vítima de extorsão. Quando ele achou que acordou, já tinha perdido 1.200. De acordo com esse homem, ele estava em contato pelas redes sociais com uma pessoa de identidade de Pedro Corrêa. E aí, iniciou uma conversa com a vítima e tal, mandou umas fotos aqui pro Três Lagoense. E ele acabou, então, mandando lá umas fotos também. Só que não seria dele, né? Segundo o Três Lagoense, ele mandou umas fotos que ele pegou da internet. E, de repente, o golpista ligou no telefone dele com um telefone celular de prefixo 51. Ligou e disse assim, ó, eu sou o pai daquele jovem que você estava conversando e afirmou que ele era menor de idade e, para que ele não denunciasse o Três Lagoense, ele queria 5 mil reais, Israel. Cinco pila. É. Aí, o rapaz falou, ah, mas você é louco, rapaz. Com medo de ser denunciado, então, ele acabou confessando. Aí, o golpista, que tinha 1.200 reais, aí acabou mandando esse valor via Pix. E, posteriormente, uma outra pessoa ligou pra ele, dizendo que, dessa vez, olha, é o seguinte, eu sou o delegado aqui de uma cidade do Paraná, você está sendo denunciado aqui, isso foi ontem à tarde que aconteceu, você está sendo denunciado aqui, e pra eu não levar esse caso à frente, aí você faz um Pix pra mim de 5 mil reais, tá bom? Aí, o Três Lagoense apavorou, botou a mão na cabeça, né? E aí, correu, foi num advogado. Aí, chegando lá no advogado, o advogado, rapaz, você caiu num golpe, procura a delegacia, registra o boletim de ocorrência, leva todas essas conversas aí e apresenta. Ele veio aqui, na DEPAC, e apresentou aqui ao pessoal, e deixou aqui o boletim de ocorrência registrado, como extorsão. Mas, levou um prejuízo de 1.200 reais, meu amigo Israel. O que a gente nunca deve fazer é confiar nesses golpes que acontecem pela internet, quando alguém liga, ó, você está sendo... Para, para, para tudo, desliga e procura a polícia, né? Esse é o Cato. Mas o fato é que o Três Lagoense perdeu 1.200 reais nos dias de hoje, perder uma pila e 200 é muito. Então, é verdade, meu amigo? Eu volto com vocês nos estúdios.